Fala galera do Oficina Suave, eu sou o Gregory Cassie e está começando mais um vídeo aqui no canal Já sei que vocês repararam aí no meu sorriso novo, exatamente, eu estou de sorriso novo Vocês gostaram? Ficou natural, não ficou? Eu postei tudo lá no meu Instagram, quem quiser ver, este agora é o meu novo sorriso E como vocês podem ver, eu estou numa sala de aula, o que eu estou fazendo numa sala de aula? Hoje eu estou gravando um vlog, porque eu vou participar do clipe da MC Melody Da Melody, que vocês tanto conhecem, é a nova fase da carreira dela E eu vou ser tipo o menino do clipe, o protagonista da nova música dela Que vai sair logo mais na Gundzilla, então vai ser na Gundzilla, vai ser muito, muito, muito foda E eu resolvi filmar tudo para vocês, eu vou ficar dois dias aqui em São Paulo, então eu vou filmar tudo o que vai rolar aqui no clipe Sem mostrar muito, né, que vocês vão ter que assistir o clipe E vou filmar também o meu rolê, que vai ser sábado e domingo aqui em São Paulo Já já vou colocar minha roupa ali, como é que você chama mesmo? É o Léo, o Léo está preparando ali para mim a roupa E vocês vão ver como é que eu vou ficar de escola Mano, eu dou até uma saudade de escola Tipo, faz muito tempo que eu não vou numa escola E as meninas estão ali se maquiando, eu vou mostrar para vocês Tem tipo várias pessoas legais participando desse clipe E eu vou atrás dela para mostrar para vocês, eu vou mostrar para a Melody mostrar As pessoas estão participando aqui Mano, estou sabendo aí que eu vou ter que beijar uma pessoa Mas não é uma pessoa que vocês não fazem ideia Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, mas tudo profissional Vamos lá E isso aí? Ganhou um presente, foi? Oi Não, é meu É meu Gente, olha como a Melody está Não, agora tipo, nem parece que essa menina tem 11 aninhos Gente, parece tudo profissional Mas o que vocês ganham um monte de joia, é? Não, é meu Não, não Meu, você viu que injusto? Eu de calça Não, a Vitória E ela de saia Eu de sainha Muito injusto, gente Olha que injustiça, né? Aí você é assim cheia de espirinha Galera do vlog da Vitória, assiste o meu vlog também Assiste o meu vlog também Tchau, lindinho de saia Tchau, amor E você vai usar tudo isso? Isso tudo é banhado ou é ouro? Sei lá, o que é isso? Só ganhei Claro? Só ganhei Que chique, hein? Olha o Beninho Eles personalizam a Nyx, olha esse aqui Não tem nenhum nome, Melody A Nyx também está participando do clipe É louvosa, né gente? Ele vai ser um manzo Eu não sei qual vai ser os personagens, você lembra qual que é? A Nyx é o que? A Nyx é a patricinha, famosinha da escola Ela tá dando um brilho ali atrás Que chiquitinha E você é o topzão da escola Olha aí Eu sou topzão na vida, né? Só na escola É só Você é o pá da Nyx, né? É, é A gente descobriu hoje, na verdade Eu ia ser pá da Viih Tube, só que aí a gente trocou E agora eu vou ser pá da Nyx E aí Nyx, como você está se sentindo sendo minha pá? Estou emocionada Muito, né? Vai ser uma realização É isso galera, eu vou filmando pra vocês Se tu puder filmar aí, rolar E vocês vão acompanhando Toma junto É que tem que bater seco É que tem que bater seco Pesado Brincadeira Te amo Sadinha E eu e as espinhas Você e as espinhas Ó, uma espinha é de verdade A minha é de verdade É que tá cobrindo aqui As minhas é de verdade Maquiagem Você é cravinho, né não? Deixa eu ver Ah, é da idade, é mentira É Só que esse negócio de idade é mentira, tá? Esse negócio de idade é mentira Porque eu tô com 20 anos e eu continuo tendo uma espinha É porque você é atrasado, entendeu? Você ainda é um crianção A cabeça, o corpo, tudo, meu bem A cabeça não, tá? Cabeça, eu sou muito maduro Você sabe muito bem disso Ah Sou muito maduro Nossa, esse sorriso Eu tô bem amando tanto com esse sorriso Eu tomei tetralisal Porque eu tinha escravina até Eu tomei tetralisal E não resolveu Aí agora eu comecei a tomar rocutan Tive que parar por causa da cirurgia Mas só o cutan que vai resolver Vai, com certeza, rocutan Eu vou ficar muito lindo O que eu sou? Você é muito sem vergonha, seu safado Tá com o que? Não, ele é muito inocente Ele... Você não vai mais Você vai ser expulso da escola Se eu... Poxa Se eu sem vergonha Eu sou um anjo Eu sou um anjo Porque ficou lá... Paquerando Ela tá me xingando de paquere Mas foi ela que me paquerou Eu paquerei todas É, um galinha É, realmente eu sou sem vergonha Desculpa Eu não escolhi, eu nasci assim Né, crush? Eu sou... Oi, BC Lance Nossa... Gente, eu tô muito preta aqui Tá mesmo? Eu também tô Por quê? Eu sou Luiz Ai, eu gosto assim Eu gosto de ser morena Mano, esse meu sorriso tá muito lindo Eu não tô meio aguentando Ah, você acha, né? Não, só Luiz Gente, a gente deu uma pausa agora Pra hora mais... Nossa, cara, velho Na câmera fica muito mais A gente deu uma pausa agora pra comer E vai ter... E vamos ter arroz Sejam... Bife a rolê Eu não acho que o bife a rolê Eu também não sei O que seria o bife a rolê? Eu também não sei Tem colê, gente Na vida você é a Vitória Ou você é a Nix? Me contem Eu sou eu mesmo Eu sou isso aqui, magro de ruim Não, eu sou eu Eu sou eu, magro de ruim Perfeito Meu dente é muito perfeito É, velho É natural, eu nasci assim Você gostou? Tá, com certeza Ai, eu nasci assim Ai, com certeza E seu cabelo loiro também? Muito bonito Você também nasceu assim? Nasci Caralho, a gente nasceu muito legal, mano Gente, somos bestes agora Viramos bestes Ela tá quase do meu tamanho Ela tem 11 anos Olha o curiri Olha o curiri Olha o curiri Olha aqui no país o curiri Você tirou o cabelo dele Ele virou curiri Gente, somos gêmeos Somos gêmeos É igualzinho O branco desse olho aqui Igualzinho ao branco dele de cá Vamos igualzinho É idêntico O legal que a produção me deu esse óculos pra usar E eu não usei ele em cena nenhuma, né? E já tá ficando de noite Nossa, é verdade Gostei Gostou? Mano, eu acho que é só assim agora É, vem assim Só tipo Gente, a gente tava aqui parado do nada A gente olhou pra cima E achou uma porta Olha aí Tem uma porta No meio do nada Olha isso aqui Do nada Tem uma porta em cima Eu quero muito abrir essa porta Eu tô muito afim de abrir essa porta Eu quero abrir essa porta O que vocês acham? Ah, eu também quero abrir Onde tá? Abrir ela? Não, eu acho que essa porta deve sair lá em cima Tem uma escada Vamos tentar descobrir Vem comigo, vem Vamo lá A gente vai descobrir Não, a gente vai lá na escada Ver se a porta abre Em cima Vamo... Não tem nada Não tem nada Gente do céu Gente do céu Tô começando a ficar aqui Não sei se é abençoado ou assombrado Que seja abençoado Amém Em nome de Deus Mano, isso não é de Deus Isso não é de Deus Aquela porta apareceu no meio de nada Não tem aqui Vem, a porta não sai em lugar nenhum Vem pra ter em cima Vem pra ter em cima Não, essa é a Nossa Senhora Gente, é a abençoada Que brilha Vem pra ter em cima, né cara Vem pra ter em cima, né cara Só abre porque agora tá... Só abre porque tá de manhã Gente E o número... O número da porta é 24 Eita Eita Que porta é essa? Não, sai fora, gente Muito bem É a porta que dá acesso pro meu coração Por isso que é difícil Pronto, pronto Mano, eu realmente quero muito abrir a porta Ela tá aberta, é só puxar um pouquinho Não puxa Imagina, ela cai Pô, puxar lá Vai que ela cai Vai que ela tá se encostada Aí ela cai na nossa cabeça Ela impede Igual a janela Igual a janela Igual a janela Não vai abrir assim Tem que... Tem que fazer fogo Ai, Jafa Eita É um quarto, Paz Gente, isso deve ser um quarto de cachigo Não tô zoando Isso é casa de freira Eita, é verdade Não tô zoando Eu tô com medo Caralho, tio Eu vou fechar, Paz Porque vai sair os demônios daí Na real, na real Na real Sabe o que eu acho que é? Sabe o que eu acho que é? Era tipo assim, o pedreiro tava fazendo Eles tinham que fazer um quartinho pra guardar as coisas Aí tinha essa porta sobrando Eles tinham que colocar uma porta no resto Eu não quero essa É só isso, velho Não, eu não acho que é isso não Ai, eu tenho esse trabalho todo pra isso Olha isso aí, onde é? Mano, isso é sinistro Se alguém souber, comenta aí no vídeo E olha aquele quadro ali, né? Olha, eu mostro o quadro É, logo eu É uma freira É logo eu Sério, se alguém souber a explicação pra essa porta, comenta aí Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui Mas eu cheguei numa bagunça E se tem bagunça Eu quero participar E saber o que tá acontecendo Fio do passinho Fio do passinho Vai rodou Vem 영ora Vai aquela tarrada no mar Vai sairampfadouras Vai aquela tarrada no mar Vai deixar chapéu Vai deixar altamı Não temины O ab Muslims Valverado Vai vir اللos Que é o Frств Lua hambúr wennere É que aqui é o Coelho Gente, a gente tá agora tendo conseguir gravar uma cena Que eu não sei aonde é Só que a gente ta andando muito E não sei aonde Aqui chegamos Vlog do vlog Assista o meu Não corta Gente, isso é uma espinha De verdade Nossa, muito de mentira Imagina onde fica real Não precisa de roupitã, hein? Eu sei Só que eu to na fase que saem as espinhas As minhas não Quem passou a mão na minha puta Ai, começou Começou Gente, ele não parece o Curirin Do Dragon Ball Z Se você tirar o cabelo dele E olhar Tira o cabelo e olha a roupa É o Curirin Nem tomei um susto Gente, eu não estudaria Nessa escola porque ela dá um pouco de medo Não sei se é quieta de noite Mas eu sinto um pouco de medo nessa escola Não sei se é isso Você não vai pra escola, Gregory? Eu já estudei, tá? A gente ta gravando um outro É, eu da licença Eu da licença de gravar meu vlog Só porque você tá com a câmera Eu perdi a minha câmera, tá? Se vocês falarem que o Gregory gravou de iPhone É X Foi você Ela é muito fácil de perder É essa daí que você perdeu? É Gente, estou pronto Ai meu cabelo Estamos pronto Melhor casal, Tuzana Melhor casal é ele com ela Gente, eu esqueci Ela não me quer Ela não me quer Mas quem disse que eu quero ela? Tuzana, é só um personagem Não, gente, não desce É pra descer Agora você quer, né? Pelo amor de Deus Eu estou com o Gregory Eu estive o Gregory com a VTube E com a Nix Pronto Hora do baile Agora vai acontecer uma cena Que eu não sei o que é, mas... Eu vou ser ignorada Vocês tem noção disso? Eu nunca sei o que pode mostrar E aí, você não me quis aquela hora Mas agora você me quer? Eu? Deixa em off Cara Olha ela Nossa, nem parece aquelas duas crianças que eu vi no Facebook Nossa senhora, cadê o pai dela? Fazendo falsetes Eu ia ser esse cara aqui, ó Ele feijou a VTube Suara de mim, cabelinho de lado Deu logo um beijão, hein? Profissional, claro, né? Profissional Você achou que foi profissional? Ah mano, eu fiquei com inveja Mas é isso galera, acabou que Não rolou aquele... Não é brincadeira, a gente é muito amigo E... Baile que segue E aí Gente, acabou a gravação Ficou top Ficou top, fala sério Coitado Olha, posso falar uma coisa? Quem era reta da Melody vai se arrepender muito Porque isso aqui é agora Bela e Melody agora Você não tá entendendo, elas tomam um talento puro Eu tô falando louco mesmo Gente, eles sabem cantar Ah, pronto, não sei não, é mentira Eu tô cantando Gente, não acredita Se você deixar o seu like Ninguém merece isso Se nesse vídeo bater Faz uma meta aí, faz uma meta aí Faz uma meta aí, faz uma meta aí Faz uma meta aí, faz uma meta aí Faz uma meta impossível Um milhão de likes Aí eu canto 500 mil Não é bater 500 mil Ah, bate Se vocês... Ela tá chegando lá no canal Felipe Neto, galera 300 mil 300 mil Tá ótimo, vai Se bater 300 mil, a gente vai gravar e ele vai cantar Vai bater 100 mil, não vai bater 300 mil Vai bater Eu vou ficar lá Deixa o seu like, se inscreve no canal dele, gente Maravilhoso Vamos pular os 4 milhões, entendeu? Nós vamos gravar juntos, mais 3, gente, em breve Clica no sininho aí Isso aí Assistam que vai tá topzera Beijinho E nos vamos além, tamo junto Tipo